e aí amigos beleza pessoal tô com um probleminha que eu tô até hoje fora da minha área né baixo pouquinho abaixo um pouquinho meu filho tá ouvindo negócio pronto tô com essa TV Filco né lembrando que eu não mexo com TV nem ainda pretendo ainda mexer mas não por enquanto mas ela apresentou o seguinte problema ela ela não funcionava pelo né tava sem funcionar o controle remoto só no comando que dá do botãozinho né só no comando do botão né e é chato mexer por ele que ele é um botão que faz a função de tudo você toca ele é uma função você segura ele seleciona né você vai dando um toque ele passa assim vai mas não consigo entrar nas configurações e tava chato né e eu também o bicho tem que abrir para lá estranho apesar de ser a minha área mas a solução foi bem simples né e aí mandei minha esposa pesquisar ela foi no não tem muita coisa que eu amo aqui dessa fio que tudo e mais a vez você pode tá enganchado pela besteira bem coisa bem simples que eu apenas fiz ó já tava com 15 dias né até era conformado né usando esse trem assim mesmo eu também não ia levar agora eu ia deixar não deixa para quando eu for treinar querer estudar trabalhar com TV ela vai ser minha cobaia para estudo né mas nem precisou eu notei aqui eu mexendo aqui eu fui ver agora eu fui ligar para aqui meu filho aqui eu percebi isso aqui eu aí eu vi que isso aqui era só é só trava então é só encaixa quando eu tirar a travinha a travazinha eu tenho todo acesso aqui o a parte que vem um flat é ó o flat que vai lá tem a parte do botão e tem a parte aqui desse você que recebe o comando do controle né e lembrando não era o controle entendeu não era o controle porque que eu sabia que não era o controle como tem pilha nova e tem aí acho que você já deve ter visto no outubro né que aquele lance que você pega e bota o celular na câmera né ou bota a câmera do celular e aperta você vai ver o flash aqui de que o olho nu não consegue ver mas a a câmera do celular ela capita que o você vai sentir o flash ele dando tipo cd no led né você aperta ele fica soltando o led ao vir não controle não é o problema não o problema não é o controle aí pronto solução simples simples eu só passei um pincelzinho desconectei essa essa malha e conectei de novo aí para minha surpresa só ligar aqui na tomada aqui aqui a tinha aberta que tá do pilha todo jeito é um tv filco né acho que é 42 mas não sei não modelo que eu disse para mim ver o modelo de ser direitinho tem que ver atrás da tv né mas esse problema deve mas eu vi que de muitas linhas também da fio que tem dado esse problema né ó tem aí ó ligou já tá de esperada porra cara televisão e detalhe viu a tatá ela ela tá com dez dias né dez para imito nota parece que tinha passado contrário se passaram dez dias que tinha passado da garantia eu Pô, cara, só deu o tempo passado a garantia, né? Mas vamos lá, aí, ó. Funcionando, beleza. Vamos aí. Tá aí, pessoal. Um videozinho um pouco fora do foco, né? Mas, às vezes, uma coisa tão simples, né, mano? Aí você levar, às vezes, pra uma pessoa, às vezes, não tem honestidade, e vai e cobra você um absurdo, né? Condenar o rumo de coisa é uma coisa assim simples, né? Não sei o motivo de ter dado isso, não sei se foi algum poeira que pegou, o mau contato, talvez tem essas coisas, talvez você só desconeca o nego de novo, dá, tipo, um revébio, não sei explicar, só sei que resolveu, e tá aí o controle funcionando de novo, e valeu, pessoal. Não sei se é o vídeo, tem... de novo, tá aí o permiso de... de novo. De novo. A CIDADE NO BRASIL